Quero estar compartilhando com vocês uma palavra, hoje nós vamos estar dando prosseguimento a série Constância Quem esteve aqui domingo passado? Foi incrível né, fenomenal pregação do João Vitor sobre Constância E hoje a gente vai estar dando continuidade a série e eu quero estar falando hoje sobre a habilidade da resiliência De recomeçar, porque é isso que faz de uma pessoa um cristão constante É saber que a vida não é aquela linha reta que a gente imagina A vida tem altos e baixos, a vida tem curvas, a vida tem lombadas Mas ainda assim, por mais que você diminua a velocidade, você não vai estancar no meio do caminho Não vai faltar gasolina espiritual e você vai romper a faixa de chegada em nome do Senhor Jesus Cristo E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre como a gente conseguir isso Livro de Jó capítulo de número 1, eu quero ler com vocês o momento mais terrível da vida de Jó Acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer a história desse homem E eu quero ler a partir do versículo 13 Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, então talvez seja diferente um pouco de algumas Bíblias Mas o contexto é o mesmo, sua versão que é mais atualizada E diz assim em Jó capítulo de número 1, versículo de número 13 E algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho Em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó e disse Os bois estavam arando a terra e os jumentos pastando no campo, perto de nós Quando o povo dos sabeus atacaram, roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores E eu fui o único que sobreviveu para te contar o que aconteceu E estava esse homem ainda falando, quando outro mensageiro chegou e disse Raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores E eu fui o único a sobreviver para te contar o que aconteceu E ele ainda não havia acabado de falar, quando outro mensageiro chegou com mais uma notícia Dizendo, três grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões E eu fui o único a sobreviver para te contar o que aconteceu E enquanto ele ainda falava, respire aí irmão, que é muita tragédia para uma manhã só E enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse Teus filhos estavam na festa da casa do irmão mais velho Quando sobreveio um furacão do deserto, destruiu a casa Os jovens foram atingidos e todos morreram E eu fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu Então, Jó se levantou, rasgou a própria roupa, raspou a cabeça, se jogou no chão E ali prostrado, louvou a Deus e disse Nu saí do ventre da minha mãe E nu hei de tornar para lá Deus me deu e Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor E o verso 22, que para mim é um dos mais tremendos, diz E mesmo atingido por tanta desgraça Jó não pecou, nem culpou a Deus por nada Será que dá para você respirar fundo diante de tanta tragédia? Será que dá para você ser grato a Deus, porque às vezes você acha que tem problema Mas quando você vê o livro de Jó, você vê que a tua vida está no nível easy Está no nível fácil Está aprendendo inglês Será que dá para você entender Que se você quer ser uma pessoa que tem uma vida constante Você precisa estar pronto Para os imprevistos da vida Se tem algo que ninguém gosta São surpresas desagradáveis É ou não é? Você recebe visita na sua casa Quando você recebe visita na sua casa O gás acaba Diga misericórdia Você prepara um jantar maravilhoso E quando você está perto de servir Uma das coisas que vai ser servida no jantar Queima Você está todo empolgado com a viagem Quando você chega no aeroporto O voo é cancelado Isso são coisas bobas Mas coisa ruim É quando na tua vida Acontecem tragédias que você não espera E se tem algo que eu preciso ser bem claro Diante da proposta da mensagem de hoje É avisar as pessoas que se converteram recentemente Que quem sabe foram iludidas por um pregador Dessa geração da igreja fast food Eu tenho que ser muito sincero e honesto com você De dizer Que tem pessoas que se convertem e falam Cara, agora eu vou ser evangélico Agora eu vou entrar numa igreja chamada videira Porque o povo lá é tudo bonito É tudo com cara de rico A gente passa lá É uma animação É verdade ou não é isso? É? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado Olha a cara de rico De milionário que ele tem Tem uns que são mesmo Mas alguns não É só a cara O sorriso A pessoa tem um sorriso que vale um milhão Aí as pessoas olham para a nossa conjuntura Para a nossa igreja e falam O povo que não tem problema É esses crentes da videira O povo que a vida deles é maravilhosa É esse povo dessa igreja aí Perto da Washington Soares E glória a Deus por isso Eu recebo essa palavra sobre nós Em nome de Jesus O povo fala A videira é a igreja Que todo mundo é rico Quem recebe? Diga amém Eu tomo a posse Antigamente eu falava Não, é não A gente é simples Olha como eu era uma mentalidade pobre Eu falei Está repreendido Em nome de Jesus Se estão dizendo Eu estou é recebendo Às vezes a pessoa tem uma mentalidade Tão ferida Que às vezes a pessoa faz um elogio A pessoa elogia a roupa e fala Tu está mangando de mim, né? Se você já foi assim Eu declaro saúde na sua autoestima Quando alguém lhe elogiar Você vai acreditar no elogio E se a pessoa estiver mangando Tu autoestima vai ser tão boa Que você vai acreditar ainda assim Mas sendo bem sincero A vida de um cristão De maneira nenhuma É uma vida isenta de problemas A Bíblia fala que Jesus estava em um determinado barco E a Bíblia fala que ele dormia no barco Ou seja, ele estava presente A presença de Cristo era real naquele barco Mas a Bíblia fala que mesmo ali presente De repente sobreveio uma grande tempestade E o que é que a palavra de Deus quer nos mostrar com isso? Que não é porque você é cristão Que a tua vida não vai passar por tempestade Daniel era muito crente Mas ainda assim ele entrou na cova Ananias, Misael e Azarias eram verdadeiros adoradores E ainda assim eles entraram na fornalha E se você está nesse desafio da constância Hoje você vai aprender Que o desafio não é fugir das provas O desafio é permanecer firme E como uma águia Enfrentar a tempestade de cabeça erguida Quando a gente vê uma tempestade Se a gente tem vida com Deus Em vez da gente fugir e correr A gente se enche do Espírito Santo E a gente enfrenta E eu declaro que quanto mais experiência você tiver com Deus Mais rápidas as provações vão passar na sua vida Por quê? Porque você vai ser como Jó Que em vez de ficar discutindo Você vai entender o porquê de todas as coisas Quando eu olho para a vida de Jó Dando um panorama bem rápido Para quem não conhece Jó era o maior fazendeiro de todo o Oriente Pensa numa pessoa milionária Agora duplica A Bíblia fala que ele não era O mais ou menos rico A Bíblia fala que ele era o maior Ele tinha queridos na conta dele E na sua propriedade Na sua herança Enfim, ele tinha 500 junta de boi 500 junta de jumenta 3 mil cameiros E 7 mil ovelhas Aí você fala Samuel, não entendi fazenda Para mim Era só um bocado de animal junto Depois deixa eu trazer para o nosso contexto Sabe o que significava naquela época Ter essa quantidade de animais? 500 junta de boi e de jumenta Era um animal de um nível um pouco inferior Então vamos comparar Não dizendo que o seu carro é inferior Pelo contrário, estou só fazendo uma equivalência de valores Era como se Jó tivesse na garagem dele 500 junta Que no caso dá mil Porque cada junta é composta por pares Então ele tinha na garagem dele Mil golbola E mil celta zero Samuel, ele já tinha muita corra Dava para botar uma locadora de carro Dava Mas a Bíblia ainda fala que ele tinha 7 mil ovelhas Que era um animal de valor ainda maior E eu comparo as 7 mil ovelhas A 7 mil corolas Ou seja, ele era rico Samuel e os 3 mil camelos Aí eram os animais mais caros da época Porque suportavam o deserto Então ele tinha 3 mil Hilux Misturado com Lamborghini e Ferrari Ou seja, ele era milionário E a Bíblia fala que em uma determinada manhã Toda a riqueza dele foi atropelada Ele estava tomando o seu café da manhã Quando de repente alguém chegou e disse Sabe, as tuas juntas de bois e jumentas Acabaram de ser assaltadas E eu imagino que Jó respira fundo e fala Tem nada não Ainda tem os Corolla e as Hilux Aí quando ele respira Alguém entra correndo e fala Sabe os Corolla Desceu fogo do céu E queimou a todos Tem nada não Que ainda tem os mais top Quando ele respira Alguém chega e fala Também foram roubados Mas quando você acha Que a luta tinha acabado Que ele tinha ficado pobre Eu não sei você Mas quem aqui é pai Deve se identificar com isso Quando você tem filhos Você tem um motivo a mais Para lutar na vida É ou não é? Você pode chegar cansado como for Mas quando você chega em casa Que aquele menino vem pulando Chamando de pai ou de mãe Você fala Eu estou na luta Mas eu vou lutar por essa criança Então Jó talvez pensa Tem nada não Que eu ainda tenho os meus filhos Para lutar por eles Dez filhos E a Bíblia fala Que quando ele respira Alguém chega e diz Sabe os teus filhos E eu imagino aquele arrepio Subindo pela coluna de Jó E ele diz Sei O que houve com eles Eles estavam comemorando O aniversário do mais velho De repente levantou um furacão A casa caiu E todos os teus filhos morreram Quem aqui é pai ou mãe Talvez Deu um embrulho na barriga Só de imaginar Um filho seu Morrendo Eu sei que tem mãe aqui Que enche logo aos olhos de lágrima Pelo amor de Deus Não chore não Que não vai morrer não Em nome de Jesus E vão viver até a volta de Jesus Do arrebatamento Mas só de imaginar Um filho morto É dor Agora imagina dez E por que Samuel Que você está dando o panorama Dessa tragédia Dessa sucessão de tragédias Porque hoje nós queremos falar Sobre a constância Na prova A constância na dificuldade E se você quer ser Como esse homem Jó Que a Bíblia fala Que mesmo em face De tanta tragédia Quando Satanás pensava Que ele iria murmurar Que ele iria blasfemar Que ele iria negar O nome do Senhor Porque eu e você Reclamamos por muito menos A Bíblia fala Que ele levanta Rasga as vestes Em sinal de desespero Raspa a cabeça Em sinal de luto Se joga na cinza E eu imagino Que Satanás Está lá olhando Do inferno E pensando Rapaz Eu queria que tu blasfemasse Mas tu está fazendo Uma performance O diabo pensava Que ele iria negar O nome do nosso Deus Mas Jó Tinha uma característica Que era constância Ele era resiliente Ele era uma pessoa Que conseguia suportar A pressão da vida Sem quebrar E a Bíblia fala Que ele levanta Da cinza E quando o inimigo pensava Eu imagino aquela final De jogo Aquela final de copa Brasil e Alemanha Estou brincando Brasil e Argentina Vamos voltar para a Argentina mesmo Que a Alemanha Mas a gente ganhou a Olimpíada Glória a Deus por isso Amém Agora da segunda casa Foi maior que a primeira Mas enfim Imagina o final de copa Deus e os anjos Esperando o Jó glorificar E Satanás e os demônios Esperando o Jó Blasfemar Tem gente que fala Era uma quebra de braço Entre Deus e o diabo E eu odeio essa expressão Porque irmão Eu não consigo imaginar O meu Deus O seu Deus Criador De todas as corras Com a quebra de braço Com o diabo Irmão Deus não se rebaixa Satanás está Muito abaixo Do Deus que nós servimos Então não era uma quebra de braço Entre o céu e o inferno Mas era uma quebra de braço Entre Jó E ele mesmo A constância é a inconstância A fé é a incredulidade A adoração e a murmuração E sabe quem vence? A Bíblia fala que Jó levanta E clama E diz Deus me deu E eu amei enquanto tive Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor E talvez você olha Para uma situação como essa E você fala Samuel Como é que o cara Conseguiu fazer isso? E eu quero compartilhar Com vocês rapidamente Alguns pontos Que vão fazer você Ter o nível da constância De Jó E o primeiro ponto é A habilidade Da resiliência Diga comigo Resiliência Olha para a pessoa E fala assim Você precisa Ser resiliente Flexível Mais forte Porque você enverga Mas não quebra Quem recebe essa palavra? Quando eu ouvi essa palavra Resiliência pela primeira vez Eu confesso que eu não conhecia O significado E eu como estudioso que sou Fui lá Corri no pai dos burros O Google E rapidamente eu achei Que resiliência Era uma expressão Que os físicos haviam criado Para classificar Materiais da natureza Que tinham a capacidade De sofrer terríveis deformações Administrando a pressão Lançada contra ele E em vez de quebrar Eles conseguiam voltar Para o seu formato original Ou seja Resiliência É você Passar por terríveis impactos Mas em vez de você quebrar Você administrar a pressão E voltar para o seu estado normal Samuel, eu não entendi Pois eu vou desenhar para você A gente acabou de ter no Brasil Uma Olimpíada Alguém acompanhou a Olimpíada Eu fiquei foi triste Acabou Porque a programação da Globo A porcaria voltou Mas estava ótima a Olimpíada Não era só corra boa Os esportes Os jovens Sem ver prostituição Sem ver droga Só o povo no esporte Vamos orar por Olimpíada Que ano que vem de novo Enfim No meio das Olimpíadas Havia uma modalidade Que até surpreendeu A nós brasileiros Que foi uma modalidade Em que o nosso brasileiro Ganhou medalha de Ouro Quem você está falando Samuel Tiago Braz Ele que disputou A modalidade Do salto com vara E cá para nós Eu não tenho nem tempo Para falar Mas é porque eu sou muito falante E gente Eu amei Eu assisti todinha E eu achei massa Quando aquele francês Que era o concorrente Direto dele Passou quase cuspindo Porque Deus queira Que não tenha nenhum francês aqui Mas o povo nojento É francês Deus me perdoe É um povo assim Que a gente ama em Cristo Que a gente vai para o céu Mas quem já foi na França Eu já fui uma vez E até quero voltar Mesmo com esse povo chave Porque eu gostei Foi da cidade E aí A gente andando no metrô Quando eles percebem Que a gente é estrangeiro Quem aqui já foi na França Sabe Eles são meio preconceituosos É como se eles tivessem Um nível a mais A gente entrou No metrô Em 2012 Quando a gente foi Em Paris A um grupo da igreja Aí o povo Olhava para a nossa cara Quase cuspindo A única coisa que eles fizeram ainda Foi quando a gente falou Que era brasileiro Eles começaram a cantar Nossa, nossa Se você me mata Ô cê te pego Diga misericórdia Ó a carniça Aprenderam a música velha Do Ai se eu te pego Que explodiu no mundo todo, né? Aí aonde a gente chegava Que era brasileiro Eles começavam Nossa, nossa Aí eu Ah, satanás Enfim Francês é esse povo Meio difícil E aí o que é que ocorre? O francês passou pelo Tiago Braz Quase humilhando Todo mundo viu Ele passou tipo assim Luta pela medalha de prata Irmão, não mexa com brasileiro não Não mexa com brasileiro Que brasileiro é bicho pirracento Quando ele fez isso O Tiago chegou lá e falou Sabe o quê? Aumenta aí esse negócio Aí eu falei Jeová, honra teu servo Senhor, agora ele botou o negócio pra ti, viu? Igual Davi com o gigante Ele mandou aumentar Aí ele pegou um instrumento Que é o protagonista De onde eu quero chegar Mas é porque eu sou muito prolixo E aí ele pegou um instrumento Que era a vara Se o salto é com vara Né? Aí ele pegou Saiu correndo Como ele fez o treino Juntou a fé Colocou a vara no chão E a vara envergou até o chão E em vez dela quebrar Ela concentrou a sua força E lançou o atleta alto E para a glória de Deus Porque pra mim tudo glorifica a Deus Ele conseguiu atravessar Aí o francês olhou e falou assim Pode aumentar mais Olha doido Manda aumentar mais Se ele aumentasse um centímetro Irmão, ele tinha a chance Mas aí quando você se exalta Deus abate Olha pro irmão do seu lado E fala assim Seja humilde Se amostre muito não Bem cearense Quando ele pulou Diz o quê? Ele não conseguiu atravessar E o Tiago Braz Foi medalha de ouro O que é que tem a ver isso? Não é Globo Esporte O que eu quero dizer É só o quê? Que resiliente Não era o Tiago Braz Resiliente era a vara Que tinha uma estrutura tão forte Que ela consegue envergar Ela vai até o chão Mas em vez de quebrar Ela administra a força e o impacto E lança o atleta ainda mais longe Onde é que eu quero chegar com essa palavra? Eu quero declarar sobre a sua vida Que se você quer ser constante Hoje você vai receber de Deus Uma graça chamada resiliência Você vai receber sobre a sua personalidade Você vai receber sobre a sua maturidade E você vai receber sobre o teu espírito Uma capacidade de ser resiliente De modo que a pancada pode até vir Porque é claro que durante essa vida Você ainda vai passar por algumas lutas Mas eu declaro que você não vai ser Árvore frágil Que quebra na primeira chuva Mas você vai ser como um bambu Que enverga Vai até o chão Porque é humilde Mas levanta e não se quebra Porque a tua raiz está em Deus Porque a tua raiz está fundamentada Naquele que você sabe que serve Num Deus que é fiel Para você ser constante na tragédia Primeiro você precisa ser resiliente Fale comigo Resiliência Segunda coisa que você precisa ter Para você adquirir a capacidade De ser constante na dificuldade É a capacidade da autoresponsabilidade O hábito de ser uma pessoa autoresponsável Sabe da que eu amo E como a gente prega muito isso aqui Eu não vou nem me deter muito tempo nesse ponto Mas uma coisa que eu amo em Jó É que a Bíblia fala que mesmo passando Pelo que ele passou Ele não colocou a culpa em ninguém Nem em Deus Nem no diabo Ele simplesmente Tentou entender o que ele estava passando Mas a Bíblia fala que em momento nenhum Ele negou o nome do Senhor Se tem uma coisa que às vezes atrapalha a nossa vida É que a gente às vezes está colhendo algo que plantou E a gente ainda fica colocando a culpa em Deus Falando, Deus me abandonou Deus não é comigo Ei, seja uma pessoa autoresponsável Que a tua fé seja autoresponsável Eu declaro sobre a sua vida, irmão Não é uma fé Aquela fé animada, não Eu declaro uma fé madura para a sua vida Porque a fé animada é aquela que conta com o milagre Mas a fé madura é aquela que permanece crendo Ainda que o milagre não aconteça Quantas pessoas vêm para a igreja Apenas em busca de um favor de Deus E quando Deus decide não fazer Elas simplesmente se afastam E vão embora da casa de Deus E viram as costas para o Senhor Se tem algo que eu acho terrível É quando você quer descobrir quem é teu amigo Você quer saber quem é teu amigo de verdade Experimente dizer um não Você pode ter um milhão de amigos Quando você começar a dizer não Você vai ver, você fica sozinho no barco Você pode ser, irmão, a melhor pessoa por dez anos Mas se você receber um pedido de um amigo E às vezes você pode fazer Mas do nada você não quer E você tem o direito Amém? E se a pessoa é tua amiga de verdade Ela vai entender depois Vai falar assim Cara, o fulano Eu pedi o dinheiro emprestado Ele não quis me emprestar Rapaz, que bicho miserável Mas ao mesmo tempo Depois você vai falar Ele não era obrigado a me emprestar mesmo Não Por quê? Porque isso é maturidade Agora, amigos que não são amigos de verdade Relacionamentos que não são verdadeiros Relacionamentos superficiais Não resistem a um não Você pode ser o melhor amigo por dez anos Quando você disser um não Tem gente que nunca foi teu amigo Que vai sair da tua casa E aonde sentar ainda vai falar mal de ti Não tem o fulano Tem, miserável Nunca foi meu amigo Rapaz, mas tu não era um em casa Dormia na casa dele e tudo É, mas o bicho é miserável Perdi mil reais e ele não me deu Ou seja Deus também Muitas vezes Nos diz não Mesmo podendo nos dar o que a gente pede Só pra provar O nosso nível de relacionamento com ele Eu vou fazer umas perguntas pra vocês Rapidamente Eu quero que vocês respondam Com a frase Dizendo Ele é Deus Repita comigo Ele é Deus Fala assim O meu Deus Bata no peito O meu Deus Independente do que ele faça Ele continua sendo Deus E quando Deus dá Acabei de ensaiar Quando Deus dá E quando ele não dá E quando ele cura E quando ele não cura Quando ele prospera E quando ele prova Quando ele entrega Quando ele toma Ele continua sendo Deus Porque o poder dele não é provado pelos favores Ele é Deus E ele sabe todas as coisas E até quando ele diz o não Mais na frente Você vai entender o porquê do não que ele disse O não de Deus Às vezes é o maior privilégio que a gente pode ter Olha pra pessoa do seu lado E fala assim Agradeça a Deus Pelas orações Que Deus não te respondeu Fala assim Era pra tu estar mal casado hoje Ainda bem que Deus te deu Eu, o seu marido Estiver do lado da esposa Se for uma pessoa solteira Fala assim Deus vai lembrar de ti Fala pro irmão Consola Aí dá certo Tá mais perto que longe Aleluia Enfim Até eu me animando aqui pela fé Escute Deus é Deus E você tem que ser autoresponsável Samuel E por que que tá tudo dando errado na minha vida Eu não sei Quem sabe é você Quando algo estiver dando errado na sua vida Irmão Só tem dois caminhos Ou você Procura uma brecha na sua vida Guarda essa dica Que eu podia gravar essa dica em DVD E vender Mas eu vou dar pra você de graça Algo deu errado na sua vida Você tem duas opções Primeiro Procure a brecha Pra ver se não é colheita de algo errado Que você plantou Porque tem gente que acontece uma coisa ruim Já abre a boca e fala Miséria É igual quando a pessoa perde uma coisa Sabe? Mãe Cadê minha chata? Tá no bolso Mãe Desculpa Sabe quando a pessoa já enche o pulmão pra reclamar E às vezes ela até calada tá errada Então primeiro Acontece algo errado na sua vida Se autoavalie Seja autoresponsável Se é pé Já o que você plantou Passe dando glória a Deus E pedindo perdão Fala Senhor me perdoa Já me arrependi Faz passar bem rápido essa pé Que é o que eu faço Agora se você tá igual a Jó Tá andando numa vida Reta e constante com Deus E ainda assim você tá sendo provado Aí não é pé não meu irmão Aí se prepara Que é contração de Deus Porque Deus tá te contraindo Pra te jogar mais longe Deus tá te puxando pra trás Igual uma flecha Pra te soltar Porque quanto maior a luta Que você tá passando Maior é a vitória Que Deus tem pra te entregar Quanto maior é o processo Maior é a maturidade Quanto maior é a dificuldade Maior é a liderança Que Deus vai te dar Se você tá sendo provado Mesmo sem merecer Se alegre É sinal que vem coisa grande Pra você por aí Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ou seja Seja autoresponsável Terceira Terceiro ponto Que eu quero falar rapidamente Porque o teclado Começou a tocar E isso é aquela mensagem Subliminar Quer dizer que eu acho É bonito quando você toca Eu fico é mais inspirado Bote aí mais 15 minutos Na minha conta Costa Netai Natal Aleluia Tô brincando Vou encerrar Vocês tem que almoçar Vocês estão nem com fome Terceiro ponto Pra ser uma pessoa constante Adquira a habilidade Da poupança Se tem uma palavra Que eu Samuel Wagner Não gosto É poupança Eu sou aquela pessoa Que gosta de viver o momento Sabe aquela pessoa Que viaja Você quer uma Uma companhia boa Pra viajar Sou eu Me leve Quando você viajar Ô companhia boa É isso que eu te digo Viu meus amigos aqui Dessa fileira Vocês estudem aqui Que eu sei que vocês viajam Muito me leve Pensa uma pessoa animada Viajando Eu sou aquele irmão Que viajando O povo tem certeza Que eu sou filho De milionário Eu raceto nos cantos Com essa cara de rico Que eu tenho E vou pedindo tudo Irmão Eu era tão assim Inocente Negócio de viagem Meio matuto Que eu tinha acabado De lançar meu livro Meu livro tinha estourado De venda Que eu achei Que só quem ia ler Era eu e minha mãe Mas o livro Vendeu duas mil cópias Em uma semana E eu falei Meu Deus Eu tava rico Nunca tinha pego tanto dinheiro Eu falei Vou levar pra viagem Ao invés de pensar nos filhos Eu falei Eu vou levar pra viagem Irmão Eu cheguei nessa viagem Não foi não, Amandinha Perguntando Ei, tu trouxe quanto Pra esses 15 dias? Tanto? Eu falei Vala Aí eu fui logo Pros ricos, né Pra perguntar Que eu só Eu me comparo, meu irmão Isso é fé É Ora, mas Vou me comparar Com quem tá embaixo Eu me comparo Que tá em cima Meu lema de vida Mira na lua Que ainda que tu erre Tu derruba um bocado de estrela Aí eu fui, né Tu trouxe quanto? Tanto E foi pra minha família todinha Eu falei Vixe, pois só pra mim Eu trouxe mais Eu ainda me exaltava, viu Aí eu fazia Era oferecer Quem quiser emprestar Enfim Mas eu Saí rasgando E aí Um amigo meu, né Que é o Renato O Renato virou pra mim E falou Você não é Me dê esse dinheiro Que eu vou guardar Você tá muito rasgando Eu falei Não, rapaz Na época É minha primeira viagem internacional Irmão, pra você ter ideia Eu comprei de chocolate Acho que foi uns 600 dólares É emocionado Com chocolate rico Os Milka Pela primeira vez Que eu vi Os Oreo Olha Eu falei Me dá aqui A lembrança da viagem Eu sou tão legal Com meus amigos Eu trouxe a lembrancinha O kit consolo Eu trouxe os presentes bons E aí os amigos Que eram mais ou menos Eu fiz o kit consolo Um óleo Um G de Israel Um chaveiro Da Torre Eiffel E um chocolate Ainda foi, foi bom Meu kit Meus amigos ricos Não trazem nada Pra ninguém às vezes Eu trouxe um bocado de kit E aí resumindo Quando foi no final da viagem Tava todo mundo falando Ô viagem boa Ainda sobrou tanto E eu assim Com a cabeça baixa Ô viagem maravilhosa Economizei E eu E aí se eu me deu Pra gastar tudo Eu falei Pior que deu Irmão rasguei Tudo que eu tinha Aí eu fico Igual aquele povo Pensando Meu Deus do céu O que é que eu faria Com aquele dinheiro Que eu gastei em 2012 Que a pessoa rasga Ainda fica pensando Dez anos A pessoa perde cem reais Em 2004 E fica O que é que eu faria Com esses cem reais Em 2016 Enfim A gente às vezes Precisa passar Por um momento de aperto Para entender Que poupança É algo necessário E não é só Poupança financeira Não É poupança emocional É poupança espiritual Você tem que estar Bem emocionalmente Sabe por quê? Não Samuel Não precisa estar bem não Porque está tudo bem Nos meus relacionamentos É porque qualquer hora Alguém te trai Qualquer hora Um amigo te decepciona E você tem que estar pronto Espiritualmente E emocionalmente Para isso Samuel Mas a pessoa Não merece o perdão Ela pode não merecer o perdão Mas você merece Ter paz Ela pode não merecer O seu amor Aparentemente Falando Mas você merece Provar Que você foi alcançado Pelo amor de Deus Jó tinha uma poupança Oriunda Da experiência Que ele tinha com Deus E um dia E um dia Alguém entrevistou A Jó E falou Vem cá Por que é que tu não duvida Desse Deus Por que é que tu não Larga tudo Aí sabe o que ele responde No capítulo 19 Ele responde Dizendo Porque eu Sei Que o meu Redentor Está vivo E por fim Ele se levantará Sobre a terra Em meu favor E depois De consumir Da minha pele Porque até um câncer De pele Está terminal Ele adquiriu No final da prova E ele ainda disse E depois de consumir Da minha pele A Bíblia fala Que só sobrou Para ele Um caco de telha Com o qual Ele se coçava E louvava E ele disse Depois de consumir Da minha pele Ainda em carne Eu virei a Deus Alguém chegou Para ele e falou Vem cá Tu está esperando Pelo que cara Tu já perdeu Dinheiro Já perdeu Filho Já perdeu Esposa Tu perdeu A saúde Perdeu Tudo Tu sabia Que Deus Vai te matar O teu Deus Que tu ama Vai te matar Se fosse outro Falaria sabe o que Eu acho que é verdade Ele quer me matar mesmo Mas sabe o que Jó respondeu O nível de constância De fé De experiência com Deus Ele disse Pois fica tu sabendo Se tu está querendo Que eu murmure Se tu está querendo Tirar a blasfêmia Da minha boca Desiste Porque eu estou Decidido a adorar E ainda que ele Me mate Nele Eu Esperarei Palavras de Jó Ou seja Hábito É um hábito Que você deve cultivar Na sua vida Para ser constante Tenha poupança Guarde as histórias Que você tem com Deus O Deus Que foi fiel Na sua vida No passado Vai continuar Sendo fiel No presente E no futuro Quero dizer Que se você Venceu ontem O Deus Que você serve Ao mesmo Deus De ontem Hoje Será para sempre Traga a memória O que te dá esperança E por último Para encerrar Guarde O hábito De recomeçar Sempre que for preciso Recomece Samuel Eu tropecei E agora Agora levanta Tem gente Que as vezes Chega para mim Sabe Esperando Um sermão A pessoa fala Samuel Eu me desviei Eu aprontei miséria Eu fiz isso Aconteci E agora O que eu faço Eu tenho que passar Por um processo Na igreja Tem igreja Que ainda tem Um negócio De disciplina É um novo Disciplina Que a pessoa fica no banco Quem aqui é dessa época Eu sou Um dia eu fui Com a calça rasgada Para a minha antiga igreja Caí na disciplina A calça que eu ia Para o colégio Para o evolutivo Todo mundo lá Tudo rasgado Eu rasguei também A calça irmão Não mostrava nem as coxas Do irmão Era só no joelho E assim ó Na época da moda Vocês lembram? Eu fui para o culto ó Aí o pastor chegou Para mim e falou Sabe o que? Isso é mundanismo Eu falei Desculpa pastor Eu costuro Falou assim Agora você vai Para a disciplina Aí eu fiquei com medo O que é? Caroço de milho Falou não Você vai passar um mês Sem subir no púlpito Nós já estamos botando Até a fumaça Para me engasgar Vou acabar já Onde é que eu estava? Aqui né Sim na disciplina Pronto Vocês gostam né Aí eu fiquei Irmão No banco Diz aí o que mudou Na minha vida Nada Quanto mais tempo Eu fiquei no banco Mais rápido eu fiquei De pastor Foi o que ele conseguiu Ele ia louvar E eu no banco Falei assim Ah pastor Vai só misericórdia Eu nem pequei Não aprontei nada E estou aqui Ou seja O processo de Deus Na minha vida É na sua meu irmão Não é um bicho De sete cabeças não Pecou Quero te dizer Que o amor De Deus Não mudou Permaneceu O mesmo Porque se o ser humano Tem a poupança Imagina a poupança De Deus O amor dele É implacável E indesistível Agora é claro Que a Bíblia fala Que você não vai aproveitar A liberdade da graça Para dar ocasião Ao pecado Mas quando você Pecou Tropeçou O que é que eu faço Eu tenho que tomar Um banho de sal grosso De óleo de Israel Tem não Tome um banho em casa Normal Com aceptol E venha para o culto Quando você chegar No culto Aí o Tchaco Vai estar cantando O amor em ti Encontrei O amor De repente Você vai começar A ser banhado Pela graça Você vai começar A ser lembrado Desse amor Que é muito maior Do que o teu pecado E de repente Você vai começar A se levantar Da vergonha E você vai dizer Senhor perdão Porque eu fiz isso Contra ti Tu não merecia O prazer passou E ficou só o arrependimento Então me perdoa E Deus vai dizer Ei filho Eu continuo te amando Eu te perdoo Mais uma vez Eu te amo Mais uma vez Levanta Porque sete vezes Cairá o justo Mas não ficará prostrado Porque o Senhor O sustenta Com as suas mãos Recomece A Bíblia fala Que Jó perdeu Tudo E depois de perder Tudo Eu quero encerrar Dizendo isso A Bíblia fala Que Jó orou Pelos seus amigos E a Bíblia diz Que Deus virou O cativeiro de E deu pra ele O que? Vocês nunca leram Essa passagem da Bíblia? Deus deu o que Pra Jó Minha gente? O dobro Se ele tinha Três mil Ovelhas Deu Seis mil Três mil Camelos Deu Deu Seis mil Sete mil Ovelhas Deu Quatorze mil Aí tem gente que fala Deus deu duas esposas Deu não Viu gaiata A esposa foi só uma mesmo Mas ela veio com a qualidade melhor Ou então Foi a mesma transformada Eu não sei Não vou Escrever na Bíblia o que não está Mas o fato É que a Bíblia fala Que Deus virou E Jó Re Começou A Bíblia fala queridos Que Satanás Ele é um ser único Assim como Jesus Tem os anjos Satanás Lúcifer É uma pessoa E ele tem os seus demônios E a Bíblia fala Que o Satanás Chefe Que foi quem pediu A aprovação de Jó A Deus Ele não está No mesmo lugar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Porque ele não é Onipresente Onipresente é Deus Que está aqui agora Está no Japão Está na sua casa Está nos hospitais Está no presídio Aonde clamarem o nome dele Deus está presente Agora o cão Chefe Se ele faz uma desgraça Nos Estados Unidos Ele está por lá Você me entende? Isso é bíblico Quando Satanás Chegou até a Deus Deus falou De onde vem Satanás Ele disse o que? De rodear a terra E passear por ela Ou seja Eu imagino que Que Satanás Fez o mal a Jó E foi dar uma volta Quando ele foi Dar uma volta Para desgraçar A vida de outra pessoa Que ele sobrevoou O oriente de novo Quando ele cochilou Que ele está Sobrevoando de novo Ele vê uma fazenda Duas vezes maior Ele vê uma casa Duas vezes maior Ele vê uma família Brincando e correndo No jardim Duas vezes maior E melhor Aí ele chega Para o demônio local O xerife O secretário do INFA Vem cá Essa região aqui Não é a de Jó não Que eu desgracei Aí eu imagino Que o cão menor Já se afastou Com medo da brasa de fogo Que ia sair da boca dele De raiva Ele falou assim Pois se eu lhe dissesse Seu cão Que o cara Não morreu Igual a gente pensava O senhor crê Que ele adorou Ao Deus dele Rapaz, não acredito não Depois de tudo aquilo Adorou Rapaz, eu fui desgraçar Outro Porque eu achei Que ele estava Só a capa da gaita Porra, a capa da gaita Ele prevaleceu Constante Fraco Mas constante Doente Mas constante Sem esposa Mas constante Sem filho Mas constante Em adoração E diz aí Seu cão Que numa oração Que ele fez Quando eu cochilei Que o senhor sabe Que eu sou cão Igual você A gente cochila É Deus que não dorme Quando eu cochilei Que eu fui trocar De plantão Pucão Amarelo Que as cores Lá no inferno Eu acho Aqui na videira Cada um socorro Cada departamento Né Acho que o demônio Também é colorido Quando eu fui Trocar de plantão Que eu olhei Deus havia dado Tudo Em dobro Do que ele havia tido E ainda tem mais Quando eu tentei Jogar uma brasa Para queimar Mais uma ovelha Um anjo Do Deus vivo Falou Não toca mais Porque agora Ele foi provado E aprovado E prova vencida Jamais será repetida Ele já deu prova Que me ama E me adora E nunca mais Tu tocará em nada Do meu servo Louvado seja O nome do Senhor Fica de pé Aí onde você está Fica de pé